Você tem no Brasil hoje um governo que sucede, quer dizer, a continuação de um governo anterior, a presidente Dilma Rousseff, que sucedeu Lula, supostamente para dar continuidade ao projeto de governo do Lula. O que representa exatamente essa presidente, quer dizer, por que ela foi votada? Na minha opinião, existe um grande equívoco sobre isso, quer dizer, por um lado ela foi votada por ser candidata do Lula, mas isso não bastaria. Então quem é essa candidata do Lula? O Brasil acha que elegeu uma gerente. E não é o Brasil humilde ou o Brasil desfavorecido em termos de cultura e de informação. Formadores de opinião, pessoas respeitáveis, cultas, dizem isso publicamente toda hora. Não, porque a Dilma é uma gerente. Ela não entende tanto de política, mas é uma gerente. Isso é exatamente o contrário da realidade. A Dilma é uma militante política que ocupou alguns cargos de gerência por conta de condução partidária. Não há notícia clara de grandes gestões, grandes projetos, grandes iniciativas da parte dela, como gestora, como gerente, não há. Apenas se construiu esse estereótipo, esse perfil que as pessoas acreditam, porque ela tem um jeito às vezes frio, às vezes rude, de se comunicar, e parece, parece uma dama de ferro, é uma gerente e tal. Isso é para mim uma desatenção. E o que acontece? Fala-se nesse momento de uma faxina em determinados setores da administração pública, especialmente nos transportes, onde se descobriu que o ministro terminou demitido, inclusive, mas se descobriu que no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, havia uma série de superfaturamentos de obras, os tais aditamentos, que são, digamos assim, prolongamentos orçamentários, que vão aumentando o custo de cada obra em benefício de pessoas que estariam se apropriando desse dinheiro em termos particulares. E aí você vê essa situação, o que faz a presidente? A presidente, quer dizer, o ministro se demite, primeiro a presidente elogiou o ministro, mesmo depois das primeiras denúncias. Depois as denúncias sucederam e, obviamente, ficou sem clima para a permanência do ministro, a ministro se demite, mas sabemos que isso foi negociado com a presidente, a presidente decidiu que o ministro não poderia continuar. ato contínuo, ela faz outras demissões, um pouco hesitantes, um pouco demoradas, como a do então diretor-geral do DENIT. Isso foi recebido pela opinião pública como uma grande faxina da presidente. Mais uma vez, a opinião pública olhou para a Dilma e disse é uma gerente que está vendo onde a corrupção aparece e está cortando mal pela raiz. Esse partido que tomava conta desse feudo, digamos assim, de transportes e que já trazia essa prática de supervalorização de obras, etc. Ele fundou esta prática, criou essas raízes dentro da gestão de Dilma Rousseff, não como presidente, mas como ministro-chefe da Casa Civil e responsável por todos os projetos. O Lula, que é um bom propagandista, diversas vezes apresentou a Dilma como ali a gerentona, a pessoa que fazia o Brasil crescer com aquelas obras todas e tal, que, obviamente, era artificial, se atribuía a ela realmente essa responsabilidade, por todos os projetos, mais uma vez atribuída, você tem que entregar a ela o ônus também desses projetos quando eles funcionam mal. E no caso dos transportes, é o que se viu, se gestava ali uma prática de corrupção grave diante dos olhos dela como gerente, como mãe do PAC, etc. Então, no momento em que se começa uma faxina, entre aspas, no artigo recente eu chamei de a faxina do noticiário, na verdade você está limpando as manchetes de jornal ali, você está demitindo algumas pessoas, aqueles delitos estão associados imediatamente, e você está acalmando ali aquela frente de denúncias e tal. Mas, a verdadeira faxina antecede muito esse tema, esse escândalo. Na verdade, o que você tem é uma forma de ocupação do Estado da qual a Dilma faz parte. Por exemplo, o braço direito dela na Casa Civil, que depois se transformou em Ministra de Estado da Casa Civil da República Federativa do Brasil, se chama Erenice, e a Dilma escolheu a Erenice, colocou ela ali, sabendo quem ela era. Isso diz muito mais sobre a Dilma, o perfil da Erenice, que depois caiu por tráfico de influência, porque foi flagrada em explícito favorecimento a parentes e amigos, inclusive que cobravam, chegaram a cobrar taxas de sucesso, como eles chamavam, por determinados serviços e obras, etc. Tráfico de influência e abuso de poder. O perfil Erenice é o que mais fala sobre a Dilma, porque era a escolha dela, e se não tivesse caído logo ali, antes das eleições, Erenice seria a Dilma da Dilma, como se falou depois. seria a ministra-chefe da Casa Civil. Certo? Uma pessoa despreparada, com métodos abomináveis, talvez um dos símbolos mais fortes dessa cultura que nós estamos assistindo, que se chama a privatização partidária do poder. Privatização partidária do poder. É a PPP que nós estamos assistindo agora. Quer dizer, você está no Estado e se apropriando dos cargos, do poder de decisão, para beneficiar o seu próprio grupo e para que ele permaneça mais tempo no poder. Isso fala, ou melhor, grita sobre quem é a Dilma. e, de repente, ela eleita e, é claro, o país, todo mundo quer que a Dilma dê certo. Eu, como um crítico, eu acho, dessa forma de governar e da Dilma, em particular, que eu não vejo substância, não vejo valor gerencial, nem liderança política, nada disso, acho que realmente é uma invenção, mas eu quero que dê certo também, porque o importante é que o país funcione, que as instituições funcionem. Só que, esse dar certo, a gente está muito longe dele por causa justamente desta forma de ocupação do Estado que está errada desde lá de trás, no caso da Dilma, desde outros eventos, incluindo o caso Erenice Guerra. O que a juventude tem a possibilidade hoje de começar a ressuscitar a opinião pública? Porque, na minha impressão, ao longo do tempo e a forma como a comunicação evoluiu e a forma como a cultura evoluiu, você foi perdendo uma coisa que a grande mídia, não é sempre muito criticada, mas a grande mídia trazia muito que era o ponto de encontro. Quer dizer, você tinha, nessa parte, nessas décadas finais do século XX, você tinha alguns veículos de comunicação praticamente obrigatórios para o consumo de informação e de entretenimento. Não sei se dá para dizer da maior parte da população, mas certamente de uma parte muito importante e influente da população que formava ali o senso comum e irradiava para as outras pessoas. Isso desapareceu ou está quase desaparecido. A fragmentação da informação, o crescimento populacional, a maneira como as informações circulam por circuitos muito mais diversos. Então, você perdeu uma coisa que inclusive era muito criticada pela esquerda, a grande mídia e tal, a serviço do imperialismo, mas a grande mídia na minha opinião é muito importante e a perda, quer dizer, você continua tendo grande mídia hoje, mas a televisão aberta, por exemplo, ou as grandes revistas semanais e mesmo os jornais impressos, eles não são mais, quer dizer, não existe mais hoje aquela questão de saiu num determinado telejornal ou saiu numa determinada revista, todo mundo terá lido. Quando é uma grande bomba, aí se se espalha. Mas um artigo, por exemplo, de opinião durante uma campanha eleitoral, que saia num jornal de grande circulação, por exemplo, dificilmente hoje será determinante nessa campanha. Por isso, porque esse ponto de encontro, que eu estou chamando de ponto de encontro, que era os grandes veículos de comunicação passando obrigatoriamente pelas cabeças de uma grande parcela da sociedade, isso acabou. o que acontece? Você tem, na minha opinião, hoje, uma série de equívocos primários em termos de avaliação do cenário político. Talvez um pouco por conta disso, por conta dessa opinião pública frouxa, digamos assim. essa nova sociedade, qual é o senso comum que está se formando? É perigoso, porque as pessoas estão recebendo mais meios materiais, mas talvez não estejam recebendo tantos meios culturais. Então, em campanha eleitoral, por exemplo, o que se publica num jornal faz muito menos diferença hoje em dia. Por quê? Porque boa parte do eleitorado que já está aí fazendo diferença e não são mais excluídos e consomem e trocam informação e tal, não são leitores de jornal. Não houve essa preocupação com essa ascensão, a ascensão material apenas. Então, isso é complicado. Você vai formando uma massa que não tem ponto de encontro em termos de informação, que não discute na comunidade certas coisas. Então, eu acho que o jovem que quer, que tem saudade de um tempo que ele não viveu, que as passeatas de 68 e tal, o que ele precisa prestar um pouquinho mais de atenção, desculpa aí o puxão de orelha, mas é um puxão de orelha mesmo, prestar um pouquinho mais de atenção, porque os adultos também têm que prestar mais atenção, que as causas estão aí. Então, uma, seria, compartilhando o momento um pouquinho, o CPI do DENIT, uma grande causa brasileira, porque ali você tem, graças ao trabalho da imprensa, você tem exposto um foco de corrupção, que pode dizer muito sobre uma forma de ocupação do poder, pode dizer muito sobre os atuais governantes, então, isso é uma grande causa, desdobrando, uma outra grande causa, Copa do Mundo, Copa do Mundo no Brasil, 2014, está se gestando uma farra orçamentária para a Copa do Mundo, isso está claro, está na cara de todo mundo e o Brasil está assistindo a esse ultraje, entendeu? A esse escárnio ao vivo, em relação à sua própria economia, ao bem comum, que é o dinheiro dos impostos e tal, você vê os projetos para a Copa do Mundo são absurdos, quer dizer, qual é a racionalidade de você tirar da Copa do Mundo o estádio do Morumbi, que é um dos estádios mais importantes do mundo, pela sua história, pelo seu porte, onde Pelé fez gols antológicos e fez, aliás, seu último gol pela seleção brasileira no estádio do Morumbi, o Morumbi não estará na Copa do Mundo no Brasil. Por quê? Ah, porque tem uma turminha que se associou e vai fazer o Itaquerão, certo? Gastando aproximadamente um bilhão de reais. de onde vem esse um bilhão de reais? Ah, vem do dinheiro dos patrocinadores ou dos investidores que o Brasil vai se beneficiar, nada disso. Esse dinheiro sairá principalmente do seu bolso, do seu bolso, porque são projetos de pé de barro, São projetos que não têm a engenharia de financiamento definida. Então, qual é o grande avalista de todas essas grandes obras inventadas e já superfaturadas na cara de todo mundo? O BNDES, que é um banco público que, em última instância, será ressarcido pelo Tesouro e você sabe quem é o Tesouro, o Tesouro é você, o Tesouro sou eu, o Tesouro é o dinheiro do imposto. Então, a orgia orçamentária da Copa do Mundo de 2014 é um escândalo, é um absurdo que está acontecendo ao vivo para todo mundo ver e essa sociedade brasileira, nesse momento eu posso falar dessa opinião pública flácida, frouxa, que está vendo isso acontecer, está vendo essa turma da CDF, a mesma turma de sempre, se beneficiando disso com empreiteiras e ali por um arranjo conduzido pelo ex-presidente Lula, que foi lá, ligou para o empreiteiro, ligou para o Ricardo Teixeira, ligou para o presidente do Corinthians, está certo? se associaram num, eu vou dizer, num assalto, certo? Num assalto à economia pública para fazer um estádio novo para o Corinthians, o Itaquerão, que é, inclusive, um assalto cultural em termos de esportivos e de futebol, se tirar o Morumbi, você bota o Maracanã abaixo, você bota o estádio do Maracanã abaixo, com um projeto de, também, 800 milhões de reais de reforma do Maracanã, porque existe um projeto esperto, oportunista, de novo, baseado em lastro de verbas públicas, certo? Que vai fazer a festa de alguns falsos empreendedores, às custas do dinheiro da população. Então, Copa do Mundo, uma outra grande causa, está certo? Já está aí o navio da corrupção, já zarpou a Copa do Mundo, talvez até já esteja um pouco tarde, mas não é tarde, porque, de qualquer maneira, a competição só acontece em 2014. Então, o governo federal, por exemplo, está aprovando regras excepcionais para as obras nos estados da Copa do Mundo, supostamente, para acelerar essas obras. A Dilma Rousseff, que é a nossa gerente, a nossa grande gestora, está facilitando, abrindo brechas, regras justamente para esse fluxo de dinheiro que vai se perder o controle, tanto da quantidade quanto do destino, está certo? Reduzindo as exigências para as obras, por exemplo, são obras que não vão precisar ter projeto executivo, que era exatamente o problema das obras do Dernit, não precisava de projeto executivo, ficava mais fácil você ir prolongando a obra e colocando mais dinheiro naquela obra. isso está sendo feito pelo governo federal, da grande gerente Dilma Rousseff, nesse momento. E onde está a opinião pública? Onde está a reação de massa? Eu digo o seguinte, nem reação de massa e poucas reações individuais até. a reação de massa e poucas reações e poucas reações e poucas reações de massa